o vídeo para vocês na loja o amigão a gente tem muita novidade para mostrar para você chegou vários outros itens maravilhosos se você for novo já se inscreve deixe o seu joinha me siga também no instagram e agora vamos para o vídeo itens em bambu aqui estão um mais lindo que o outro vou mostrar alguns para vocês mas vou começar mostrando 10 pares de rachi em bambu por 1,99 olha isso outro item que tá maravilhoso gente esse escorredor aqui esse escorredor é super lindo ó em pinos essa parte toda preta olha ele aqui gente 99,90 aqui nós temos também o pilão em bambu por 24,99 ou tem assim ó também 14,99 olha isso aqui meninos 24,99 a pedisqueira são quatro corações tem esse outro modelinho aqui ó esse aqui tá 9,99 esse aqui também 9,99 por mata de gato olha esse aqui gente 9,99 a tábua olha que graça muito baratinho três peças ó de descanso 12,99 por 9,99 por 9,99 aqui nós temos porta tempero deixa eu mostrar para vocês olha isso 12,99 vem os potezinhos também o preço tá muito bom é o que é o porta guardanapo né 6,99 com 2 tá vendo e o conjuntinho com 4 a gente tá saindo a 9,99 ó olha que lindos aqui tem vários itens inox vamos ver alguns aqui ó esse escorredor por 14,99 esse daqui 19,99 temos o prato por 4,99 conjuntinhos de peneiro ó por 19,99 ralador de uma face por 12,99 vem com suporte suporte não aqui vai ficar aqui né o compartimento que diz o nome consegui e olha isso ó forma nós temos esse daqui por 12,99 maiorzinha 14,99 tabuleiro nós temos assim ó 24,99 16,99 e temos esses assim também que são os antiaderentes que eu amo olha esse daqui ó 19,99 olha que graça gente xícara com pires pra cafezinho 7,99 agora esse aqui é o de chá 14,99 olha que coisa linda tem esse aqui de chá e tem o de café que tá saindo a 12,99 tem aqui travessas e tigelinhas e pratinhos que eu amei deixa eu mostrar o pratinho ó olha isso aqui 2,99 em vidro esse daqui 3,99 a travessinha tem essa aqui ó pra gente colocar um petiquinho 5,99 tem essa aqui também 5,99 e tem a tigelinha por 3,99 olha o que chegou aqui esses itens com esse cabo aqui gente olha e vamos dar uma olhada e vamos dar uma olhada ó qualquer item aqui por 9,99 aí tem cortador de pizza tem colher de sorvete tem assim ó descascador e abudô descendo aqui nós temos esse ralador por 12,99 temos essa espátula vazada por 12,99 temos a espátula pra bolo por 12,99 e tem também o batedor e aqui tem ó utensílios escumadeira a colher a concha e a espátula olha gente olha isso 14,99 cada um gente olha os quadrinhos que chegaram aqui decorativos deixa eu começar por esse daqui por 9,99 olha que coisa mais fofa vem aqui com a fita 3M aí tem assim ó tá vendo ó com fundinho preto esses daqui 9,99 cada um tem com fundo preto também tem esses assim ó por 14,99 amei amei tem assim também por 9,99 porto objeto então porta chave né aqui ó aqui ó eu uso aqui pra colocar a chave mas dá pra pendurar a toalha várias coisas 16,99 e também você pode colocar a fita 3M ou botar no parafuso aí tem a palavra gratidão e amor esses daqui eu amei olha que coisa linda 24,99 e tem quadradinho também ó mas esses daqui estão perfeitos pra colocar na porta amei lindo né ainda tem ó capa de almofada por 4,99 olha isso e tem essa daqui gente que é duas capas por 9,99 vem assim ó tá vendo aí aqui você consegue ver os modelos que tem o refil 12,99 essa capa aqui é perfeita ela é muito fofinha e tá saindo a 14,99 e nós estamos almofada assim por 19,99 olha esses utensílios esses itens pra cozinha estão muito lindos deixa eu mostrar pra vocês ó tem paninho de limpeza com 3 peças por 9,99 e parece ser bem gostoso as cores estão lindíssimas aqui nós temos ó o kit que é luva mais descanso de panela por 19,99 tem só o descanso de panela que vem duas unidades ó por 4,99 tem o batimão que é aquele paninho pra secar rapidinho fica penduradinho olha 9,99 que gracinha gente olha esse tem o cinza e o azul descendo nós temos aqui os tapetinhos antiderrapante que é pra secar a louça 19,99 cada um e tem os puxa sacos mais fofos do mundo 19,99 cada um esse supla tá perfeito olha isso gente tá coisa mais linda 14,99 cada um outro que eu adorei foi esse joguinho americano olha aqui ó de cerveja 1,99 e tem várias estampinhas aqui pô 1,99 olha isso agora olha olha a qualidade desse joguinho americano surreal muito bom amei olha só que de perto gente trabalho impecável são duas peças por 19,99 e tem também aqui o caminho de mesa ó por 29,99 o tamanho 35 por 1,40 e eu amei super aprovado E é isso gente, espero vocês no próximo vídeo E comente aqui embaixo o que achou desse Se querem mais achados aqui no Amigão Um beijo e até a próxima